Mara, tua mãe já sabe? Sabe do que é, bicho? Que tu toma leite até hoje Saber se tu quer ganhar 50 reais, molinho e molinho, tu quer? Tu tem nada, tu só quer foda, tu não tem dinheiro não Bicho, você é vergonha de coelho Tem sim Tu tem nada, tu tem nada, tu tem dinheiro não Minha filha, eu vou lhe mostrar bem aqui Como eu tenho 50 reais, mas você vai ter que me responder uma pergunta Você vai ler 50 reais Tu perdeu o dedo de coelho Vem que o bichão tá depiladinho já, amor Menino, minha mãe Ô, sogra, daqui, daqui, caralho O maluco é brabo Oi, 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 oi Bem, essas laranjas que eu tirei ali no pé de mamão tão bonita, né Bem bonita, olha e tão docinha Você acredita que eu fui no Banco do Brasil E não deu pra eu sacar o dinheiro porque minha unha trincou quando eu fui passar o esmalte E eu fui fazer extensão de cílios Minha sobrancelha saiu toda torta porque a menina tá correndo E meu cabelo nem ficou lisinho com a progressiva Porque eu calço 35 e a volta era 37 Você tá falando de que mesmo? Do Banco do Itaú Que eu fui lá hoje no Banco do Brasil sacar o dinheiro do Bradesco e não caiu foi nada Porra, porra Eu falei que esse bagulho de cortar o cabelo toda semana, uma hora ia dar ruim Tô ficando duro aos poucos Tô ficando duro aos poucos, vai chegar sexta-feira Tô sem uma lote, porra Olha lá o que tem aí no meu bolo Eu tô fazendo coisa E eu tô vendo, eu ia dizer que nada Que é mentira de dia em dia Aqui, você segue esse corredor aqui e vira direita com a 16 A porta já vai estar até aberta Tá bom? Beleza Aqui, tinha uma dúvida, por favor? Ah Vocês tem preservativo aí? Tem, tem sim, com certeza Você tem um menor que esse? Menor? Menor? Isso Eu quero um pouco menor O quê? Ah Ah, isso aqui pra guardar o quê? É o finete? É o finete, né? Nós não vendemos isso aqui, não É casa de costura que vende caixinha pra guardar o finete Menor que isso aqui, é só caixinha de guardar o finete, né? Nossa senhora Tá Aqui, só conseguindo pra mim Uma pernoite Isso Vocês consumiram alguma coisa lá no quarto? Não, aí só bebeu água Só dei água pra ela Nossa senhora Que isso? Essa mulher é mulher cupim? Ah, como assim? Uai, que a dieta dela aqui só tá sendo pau e água Que que é isso? Não, leva essa menina pra comer alguma coisa Ela fala A bichinha tá até fraca Nossa senhora Nem água deve ter vivido direito Nossa moço Pelo amor de Deus Você não pode ser assim não Eles trazem as meninas pra moto Dá um lanche, um trem Que que é isso, gente? A dieta é só pau e água Pau e água Ninguém aguenta não Ótimo Eloá, quando você viaja, Eloá Você vai viajar pra algum lugar Tipo assim Você vai num lugar que você nunca foi Aí você vai lá De turista Passear Quais são as primeiras coisas que você procura Quando você chega num lugar? Que você pesquisa sobre o lugar Culinária Pontos turísticos Festa Pra poder colar Certo? Eloá Eu como homem negro Rastafari Que curte uma jamba Sabe qual é a minha primeira pesquisa no Google? Eloá Eu chego no Google e boto assim Qual é a cor da viatura aqui? Qual é a cor da viatura aqui? Qual é a cor da viatura aqui? Eu cego não Não, eu me peguei para ela Eu queim quando vocêpic . Eu queira Eu queira A CIDADE NO BRASIL 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 Uai, tô falando com vocês mesmo Vocês até me desculpa Mas ainda não, hein E aqui, Ricardo, meu primo tá no grupo? Espero que esteja Aqui, Ricardo, eu já falei das coisas que eu quero que traga Agora eu vou falar das coisas que eu não quero que traga Uma delas é seus meninos Que eu nunca vi uns meninos pra destragar as coisas desse jeito aqui em casa Então, não precisa trazer eles, viu? Outro que não fica atrás é o Timanel, né? Que a gente sabe que o Natal é o nascimento de Cristo Deve ser por isso que ele vem com a fome dos doze apóstolos E nunca traz nada, né? Quieta, viu, Timanel? Quieta, rapaz! Mas tirando isso aí Quem quiser vir, pode vir Que é muito bem-vindo, viu?